O Lúcio Gonzalez fez um bom passe para o Pablo, vai pintar o segundo! Gol do Atlético! De novo ele, de novo o Pablo. O Lúcio Gonzalez roubou a bola ali para cima do Euler, fez o passe de primeira e um toquinho com categoria. Tocou fácil ali para o gol, para o Pablo. Segundo gol do Atlético Paranaense, segundo de Pablo na partida. Primeiro enaltecer a categoria do Pablo, a tranquilidade na frente do... Olha o Ruiz, pé direito, bola para a área, olha o chute de primeira! Gol! Chegou batendo de primeira! E que noite para golaços do esporte! O Ruiz levantou na área buscando, muito mais a segunda trave, mas ele levanta a cabeça, né? Ele levanta a cabeça, conscientemente buscando o Rogério, chegou batendo de primeira! Seis chances para o Marcelo Groen! Para mais informações da Seleção Brasileira, Diego Souza recebeu com liberdade, pé direito! Gol! Ao Diego Souza! Olha a liberdade que teve, no domínio a bola ficou no ar, pronta para bater para o gol, pé direito, uma bomba sem chances por Marcelo Groen! Que chamização para usar o número 10! Por isso ele usa essa camisa número 10 aí! E aí vem Rafael Veiga, o chute de longe, olha o gol! Gol! Dominou! Pegou ali a sobra! O Kazin na primeira participação dele no jogo, arrumou de cabeça e o Rafael Veiga disparou a bomba! A bola ainda tocou na trave, essa não deu para o Vitor! Passa-se para o Marinho, foi bom! Aí o Marinho, do jeito que ele gosta, partiu! Vai pintar o drible, chutou, deu outro drible! Que golaço! O amigo já sabe, marcar o Marinho é muito difícil! Ele saiu em velocidade, aí vai pintar o chute? Não, ele dá um drible, vai pintar o chute? Não, outro drible! E aí, um pouquinho de categoria, sem chances para o Everton! Marinho, camisa número 7! Punho Vitória de novo na frente no barco!